Hoje nós estamos aqui na Comunidade Três Unidos, dentro da área de proteção ambiental do Rio Negro. Essa missão conta com a parceria da Embaixada da Irlanda. A importância dessa ação aqui para a comunidade hoje é essencial. O telesaúde é uma estratégia para que as pessoas possam ser atendidas dentro dessa própria comunidade, evitando saída. O agente de saúde é o facilitador para fazer o agendamento. Esse ponto ajuda em melhoria de qualidade de vida porque você não vai ter esse acesso de estar próximo, até porque se vem uma equipe de médico de Manaus e você vai ter esse contato, você não sabe que os profissionais de saúde têm, que eles podem estar transmitindo doença. O que aumentou essa possibilidade de você ter vários especialistas para a comunidade, como psicólogo, médico pediatra, ginecologista. Isso é uma forma maravilhosa que está atendendo e está sendo extremamente útil para todas as comunidades onde já foram implementados os projetos de telesaúde. Essa ação também contou com a participação da equipe do PSF, fazendo uma palestra para alertar a comunidade sobre a importância dos cuidados. Isso permitiu com que reforçasse neles a importância de tomar as vacinas, as possíveis reações que acontecem, os cuidados que devem ter. Essa palestra que foi apresentada, ela se deu de forma online. Isso é algo maravilhoso dentro de uma comunidade indígena. Eu quero agradecer à Embaixada da Irlanda por estar nos proporcionando melhorias ao nosso trabalho, melhoria à minha comunidade, ao meu povo, ao ponto do telesaúde. Estamos muito gratos de estar podendo ser beneficiada pela essa equipe maravilhosa, junto com a parceria da Fundação Amazônia Sustentável. Nós também, da FAES, somos extremamente gratos.